Famílias que permanecem na Vila Dique reclamam do descaso do poder público. Prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas acertam com o Palácio Piratini os detalhes para a liberação de recursos federais. Projeto aprovado pela Assembleia destina recursos para a manutenção de abrigos populares. Parlamentares gaúchos discutem políticas de cuidados com a população idosa. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Mais de 14 mil pessoas continuam fora de casa devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo o último balanço da Defesa Civil, o número de cidades afetadas subiu de 157 para 163. 135 delas estão em situação de emergência. Hoje de manhã, uma reunião entre secretários de Estado com representantes de municípios atingidos acertou os últimos detalhes para o envio de documentos necessários para a liberação de recursos federais. Representantes de 126 municípios foram recebidos no Palácio Piratini e encaminhados ao Galpão Crioulo. O Ministério da Integração Nacional destinou 19 milhões de reais em recursos que precisam de formalização por parte das prefeituras para que sejam liberados. O objetivo dessa reunião hoje é de que nós venhamos a dar instruções aos municípios para que forneçam as suas necessidades detalhadamente, para que a gente aqui faça o nosso plano detalhado de resposta, como eu disse, e encaminhe para Brasília para subsidiar o pedido do recurso. Estamos fazendo uma solicitação de recursos federais, tanto para reconstrução de vias, estradas, quanto ainda para ampliar essa ajuda emergencial. Uma das cidades mais atingidas foi Barra do Guarita, que decretou o estado de calamidade pública. O nosso município é sitiado de quatro rios, né? Pega o rio Uruguai, o rio Guarita, o rio Parizinho, o rio Tigrinho, e a ONU pegou as pessoas de surpresa. 80, 120 pessoas, assim, de perca total, entendeu? De perca total de imóveis, de, no geral, geladeira, televisão. Uns não estavam em casa, né? E outras, as casas foram embora. Então, no total, 300 pessoas. A Previdência Social informou que vai antecipar os pagamentos do INSS aos moradores de Iraí e Barra do Guarita. Os dois municípios decretaram situação de calamidade pública devido às chuvas. Conforme o texto publicado hoje no Diário Oficial da União, os benefícios serão depositados no primeiro dia útil do cronograma, independente do número do cadastro. A portaria autoriza ainda o adiantamento correspondente a uma renda mensal. E os agricultores familiares que tiveram perdas devido às enchentes no estado podem prorrogar as parcelas dos empréstimos feitos pelo Pronaf. A regra vale para quem utilizou créditos para custeio da produção ou para investimentos na propriedade. A renegociação pode ser feita junto aos agentes financeiros do programa antes da data do vencimento das parcelas. E o dia foi chuvoso no litoral norte. Torres registrou um acúmulo de 24 milímetros nas últimas 24 horas. Porém, a instabilidade que atingiu o município foi passageira. E é de baixa intensidade sem provocar transtornos. Já na capital, o dia começou com um pouco de frio. Mas logo o sol garantiu uma máxima de 20 graus em Porto Alegre. Vamos saber agora melhor como é que fica o tempo neste final de semana. Este final de semana vai ser mais um com temperaturas agradáveis em todo o estado. Amanhã o ingresso de uma nova massa de ar quente e úmido favorece a elevação dos termômetros mais uma vez. A presença do sol ao amanhecer aqui nessa região deve garantir aí uma máxima de 23 graus. O sábado será parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 22 graus. Dia ensolarado no litoral sul. A mínima é de 15 em Pelotas. No norte gaúcho a nebulosidade aumenta bastante na parte da tarde. Faz 18 graus em Erechim. O sol aparece entre nuvens também na região da campanha. Pela manhã faz 11 graus em Bagé. Na fronteira com a Argentina o céu fica claro, mas o tempo fecha ao entardecer. Em Itaqui a máxima é de 22. Já no domingo a chuva retorna ao estado, mas com pouca intensidade. O sol permanece atuando e apenas em localidades na metade sul e na faixa oeste é que há possibilidade de precipitação provocando pancadas ao longo do dia. Sem unidade de saúde e com problemas de mobilidade e energia elétrica os moradores das proximidades do aeroporto Salgado Filho que ainda não foram removidos para o bairro Rubemberta sofrem com o abandono. As 554 famílias que ainda moram na Vila Dique reclamam das más condições do local e do descaso da prefeitura. Nós não temos energia elétrica, não temos iluminação pública. Não temos asfalto na rua. Então é assim, já estão querendo tirar a escola. Provavelmente no fim deste ano agora vai ter que ir para lá para o Rubemberta. Então eles estão querendo nos tirar vários direitos nossos. Uma das principais dificuldades dos moradores é o acesso aos serviços de saúde. O posto que atende a comunidade foi transferido para o novo loteamento no bairro Rubemberta. A unidade médica mais próxima é o Hospital Conceição. Eu tenho um irmão que sofre, tem diabetes. A minha dificuldade é ele. Ele tem que ter encaminhamento, às vezes eu recebo por mês. O dinheiro dele, como faz pouco tempo que a minha mãe faleceu e estava no nome dela, está trancado, que eu estou recorrendo com isso. Aí eu tenho que tirar do meu bolso, entendeu? Para levar ele nos atendimentos. Aí às vezes eu não tenho, tenho que estar pedindo emprestado. E onde é que tu leva ele? Qual é a distância? Como é que tu faz? Tem que ir de ônibus? Dois ônibus e eu tenho que pegar dois, porque se eu pegar um eu caminho muito com ele, né? A remoção de parte das famílias da Vila Dic começou em 2009. Um dos motivos seriam as obras de duplicação da pista do aeroporto Salgado Filho, em função da Copa de 2014, que acabaram não acontecendo. Hoje, 800 famílias moram nas novas casas construídas pelo DEMAB. O vice-prefeito Sebastião Mello reconhece as dificuldades dos que ainda não foram transferidos e afirma que as providências necessárias estão sendo tomadas. A semana vindoura, ou no início da outra semana, nós vamos fazer um fórum de serviço lá. O que é um fórum de serviço? Você desloca as secretarias de ponta, o DMLU, a SMOV, o DEP, o DEMAI, para, em loco, junto com a população, enfrentar os serviços necessários. A DIP, que é o Departamento de Inovação Pública, e vamos prestar, evidentemente, informações e dar os serviços mínimos necessários. Conforme o DEMAB, os moradores que ainda não foram remanejados receberão as novas casas até julho do ano que vem. Parlamentares gaúchos discutem políticas para conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a população idosa. É o que você confere depois do intervalo.